Chegando, 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 cheguei com o Steve Mercedes Martinez. Oi, esse aqui eu trouxe o rato com o Mercedes para os tênis com o Andrea Brandani. Ele vai ensinar o grafite que ele faz. Aqui está a arte dele, aqui em Panema. Uma parede maravilhosa! A sorpresa que você não sabe é que da última vez que você me entrevistou no ateliê, eu fiz algumas fotos suas. Ai, me acuerdo! E você vai participar desse muro da jamborguita que você grafitada. Ai, em sério, Andrea? Me sueño! Ai, estou emocionada, lindo! É, e também em outras paredes. Que surpresa! Em outras paredes de Panema também. Eu grafitei nessa parede cerca de 200 rostos de músicos brasileiros. Essa parede é a parede da galeria Jamborguit. Jamborguit, um dos maiores colecionadores de arte contemporânea que infelizmente faleceu há alguns meses. Ai, que força! Para brindar. Eu estou lá. Vou tomar um pratito! É isso, O meu regalo. Mercedes grafitada por Ipanema! É isso, lindo! PAUSA E VUELVO! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!